Então é Natal, o que a gente fez, o ano termina e começa outra vez. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o louco, o amor para o todo. Então é Natal, a festa cristã, o velho e o louco, o amor para o todo. Então é Natal, o que você fez, o ano termina e começa outra vez. Aleluia! Aleluia! Feliz Natal! Feliz Natal! Amém.